E aí E aí Tá bom, então vai, passa você, vai Deixa eu só relar nele Então vai, assim, passa aí Não, ela não faz nada Que cobreça Isso aqui é uma jararaca Não precisa ter medo não que tá morto Vai, vai Vai Não, ela não faz nada 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 Vamos montar o nosso cinete mais conhecido da região Não, ela já está O que é isso?